Gratidão, agradeço ao meu irmão por tudo o que me deste, o auxílio fraternal, generoso e sem preço, o teto, o lume, o prato, o reconforto, a veste, tudo isso agradeço, sobretudo alma boa, Deus te compense o coração amigo, por teu olhar de paz que me alenta e abençoa, na estrada em que prossigo, vis-te-me em solidão, esperança caída sem ninguém, deixe-me apoio com teu braço, irmão, e ergui-me de alma nova para o bem, não há palavra com que te defina, o reconhecimento que me invade, ao sentir-te no amparo a presença divina, da celeste bondade, Deus te guarde no excelso resplendor, da luz com que aqueces todo ser, porque me refizeste a certeza do amor, a bênção de servir e a força de viver. Maria Dolores, por Francisco Cândido Xavier, Poetas Redivivos 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 Maria Dolores, por Francisco Cândido Xavier, Poetas Redivivos